Bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo aí, saudações geográficas também, né? Então, comprometido aí, vamos fazer aqui o passo a passo da inscrição, né? Então, se você tá querendo fazer a inscrição pra professor, pra SB, pra TB, ou especialista aí, ou analista, né? Ou o que seja, né? Vamos... O vídeo aqui hoje é pra você, ok? Vamos fazer um passo a passo aqui, bem tranquilo, pra você conseguir fazer sem erros, né? Essa inscrição aí. Fique atento aí até o final do vídeo pra você entender passo a passo. Eu sou o professor Fernando Fernandes e vocês estão no canal Saudações Geográficas. Um canal dedicado à educação mineira e brasileira, como todo, e geografia também, ok? Então, um abraço a todos aí. Inscritos ou não inscritos, sejam todos muito bem-vindos ao canal, tá? Então, sem mais delongas aí, bora lá pro vídeo, bora lá. Bom, então, estamos aqui na inscrição, vou fazer aqui, né? Pra começar aqui, vou fazer agora pra... Eu já fiz pra professor, já fiz pra SB, agora vamos fazer pra TB. Então, ah, como é que eu sei o site lá? Não sei o site, vou lá no Google, né? Digito lá. Isso aqui vai aparecer, né? Pra mim aqui, ó. Essas opções aqui, ó. Posso clicar na primeira aqui. Você vai cair no site da Secretaria de Educação. Aí aqui tem, ó. Falando na data, né? 21 a 30 de outubro, né? Então, vai aparecer o site aqui, ó. Aí vem aqui, ó. É seguro, né? Pode clicar aqui. Beleza, entrou aí. Acesseu o site aqui. Sistema de inscrição, né? O que você deseja acessar? Então, tem aqui a convocação. Convocação é pro quadro do magistério, né? Tá? E... Contratação. Contratação, no caso, o ATB. Então, eu quero fazer pra ATB, né? Então, vem aqui, ó. Seguir pra inscrição. Tá? Aí, lembrando, a gente tem sempre o passo a passo aqui, ó. Posso clicar nesse passo a passo aqui. Vai aparecer pra mim aqui, ó. Abriu a janelinha, né? Ó. Passo a passo. Inscrição, quadro administrativo, né? Candidado pra escrever para a função. É. Aparecem todas as funções aqui, ó. Do quadro administrativo. Falei que é esse. O A e B. Assistência Social, Fisioterapia, tal. Psicólogo, né? E tal. E, ó. ATB e ASB. Feito isso, né? Vai aparecer aqui, ó. Pera inscrição. A partir de 10 horas, dia 21 do 10. Às 23h59 do dia 30 do 10. Você tá vendo esse vídeo aqui é porque você não perdeu o prazo. Espero que sim, né? Bom. O que você quer fazer? Fazer meu cadastro e minha primeira inscrição. Ou então, já fiz meu cadastro e quero fazer outras inscrições. Outra ações. Eu vou ver isso aqui depois. Então, vamos lá. Primeira coisa. Fazer meu cadastro e minha primeira inscrição. Pronto. Aí tem aqui, ó. Termo de aceite. O que é isso, né? Falando dos dados que são registrados na inscrição são de terem disponibilidade do candidato. Mesmo quando preenchidos por tecido. Que a gente vive falando aqui, né? Vou pedir alguém pra preencher pra você os dados aí. Se tiver errado, né? A culpa é de quem? É sua. Não é da pessoa, não. Então, aí você pode ler aqui, ó. Lê a resolução para prosseguir. A continuidade da inscrição dependerá da leitura de concordância dos termos e condições da resolução. 4.774, tá? Que é a que trata desse assunto aqui. Então, vou lá. Lê a resolução. Cliquei lá. Vai aparecer a resolução. Pode ler direitinho lá. Ou então, acessar o vídeo que eu fiz também sobre essa resolução aí. Tá na descrição desse vídeo aqui, tá? Pronto. Feito isso, vai aparecer a janelinha aqui, ó. Lê a resolução e as informações sobre a inscrição e concorda com os seus termos e condições. Vai lá e clica lá. Aí vai abrir a janelinha aqui, ó. Continuar. Tá? Feito isso, continuar. Bem simples, né? Não tem segredo. Agora aqui, ó. Preenche os campos abaixo. Agora não estão aqui, né? No, né? Preenche o CPF. Depois os dados cadastrais. Tá? Aqui vai mudando de acordo com o que você vai preenchendo aí. Então, vamos lá. Vou preencher aqui mesmo. Meu CPF já está cadastrado aqui, então vou preencher pra vocês aqui. Coloca esses números aí, né? chatos aí que aparecem. Fiquei em continuar. Aí vai aparecer essa página aqui, ó. É... Modalidade em si, né? Mas todos esses... Todos esses ícones aqui. O que é isso aqui? A gente vai ver o passo a passo aí, né? Apareceu pra mim aqui a segunda inscrição porque eu já fiz o cadastro, né? Pra USB. Eu fiz o vídeo anterior falando sobre USB. E o sistema entendeu que eu já fiz o cadastro. Tá lá que eu não posso fazer outro cadastro. Então, eu tenho que fazer outra, a segunda inscrição. Então, vamos lá. Lembra que eu posso fazer a terceira, né? Então, por isso que apareceu aqui a segunda inscrição aqui. Pra você aparecer, não vai aparecer isso não. Tá? Primeira inscrição. Deixa eu ver se for a sua primeira inscrição. Ok? Então, modalidade de ensino. Tá? O que que é? Ensino regular, educação especial ou educação especial. A maioria vai ser o quê? Ensino regular. Então, eu vou lá e continuar. Pronto. Aí, eu já mudou aqui, ó. Grupo de funções. Então, vai ter aqui, ó. Apareceu. Agora que aparece aqui, ó. O ATB ou o ASB. Você quer fazer a inscrição pra quê? Pra ATB ou pra ASB. No caso aqui, né? Pra ATB. Tá? Então, continuar. Função. Apareceu só uma função, né? Porque só tem essa aí. Clicou lá. Assistente da educação básica. O ATB. Confirmar. Agora aparece, ó. Município SRE. Agora, o que que você vai escolher, né? Lembrando de novo aí que eu já falei, né? Porque aqui, no caso aqui, se você mora numa região metropolitana muito grande, no Rio de Janeiro do Zonde, aí tem vários municípios, né? Próximos aqui. Contagem, Neves, né? Sabará, Ibirité, Betim. Então, você pode, né? Sarsedo, né? Acho que vocês entenderam. Então, você pode, o quê? Vespasiano. Então, você pode escolher. O que você escolher, por exemplo? É metropolitana aqui, ó. Belo Horizonte, metropolitana A. Engloba várias regiões, né? Pois olha lá qual que é a metropolitana A. B, também. C, também. Então, você pode cair, né? Numa região lá que você, distante da sua casa, no caso, né? Ou se você quer, né? Porque tem mais vagas, né? Você concorre com mais municípios, né? Ou então, escolher um município, né? Específico, né? Vamos pôr aqui, ó. Vamos escolher aqui, vamos escolher aqui, Birité. Birité. Ó, pode escolher Birité, ó. Birité. Pronto. Quer fazer Birité. Clicou no seu município, SRE, e continuar. Então, vai aparecer lá, ó. Mudou lá, de novo. Habilitação. Escolaridade, né? Então, aqui é o que você vai entrar. Seleciona apenas abaixo uma única opção que você pode comprovar no momento da sua convocação. Importante também, né? Não adianta escolher um aqui que você não tem como comprovar. Tá? Então, se você tem curso técnico em nível médio, vai clicar aqui. Curso normal em nível médio, vai clicar aqui. Bacharelado, tecnólogo, licenciatura, em qualquer área de conhecimento. Vai clicar aqui, tá? Então, pode clicar em qualquer uma. Lembrando aqui, você pode fazer para... Todas essas habilitações aqui, podem fazer para a TV. Então, vai lá. Vamos no primeiro aqui, ó. Tá? Confirmar. Vai, mudou. Apareceu aqui, ó. Tempo de serviço. Agora é sinística. Muita gente tem dúvida aqui, né? Então, vamos esclarecer agora aqui, ó. O momento é esse aqui, né? Então, vamos lá. Primeiro quadrinho que aparece aí, ó. Tempo de serviço e função. Até 30 de 6 de 2014. Importante é isso aqui, ó. 30 de 6 de 2014, tá? Extraído os bancos de dados. Então, eu já sou ATB, né? Eu trabalhei no... Por exemplo, um exemplo. Eu trabalho no Estado já há 10 anos. Então, eu sei que meu tempo é X. Eu acompanho lá, pego todo ano, né? Contar de tempo. Aí eu olhei aqui, ó. O sistema parece lá que tem... Eu tenho só 500 dias. Pô, na verdade, não tem só 500 dias. Tem muito mais, né? Tem 800 dias, por exemplo. Um exemplo. Esse aqui é um exemplo, hein? Então, vamos lá. O que eu faço? Então, eu venho cá, ó. E vou corrigir. Tá? Por exemplo, se estiver tudo certinho... Ah, meu... Apareceu aqui no sistema 800 dias. Eu vou fazer. Vou validar. Tá? Ah, se estiver errado, eu vou corrigir. Então, vou lá. Eu suponho que eu esteja errado. Eu vou corrigir. Aparece aqui, ó. Essa casinha aqui, ó. Corrigiu o tempo de serviço. Vou colocar 800. Clicou no verdinho aqui, ó. Apareceu lá. Tempo apresentado. Corrigido pelo candidato. 800 dias. Tá? Aí, gente. No caso aqui, né? Você é que fez, né? A correção. Não esquece, não. Tá? No dia de apresentar lá a documentação, você tem que comprovar os 800 dias. Tá? Senão, você vai ser desclassificado. Ok? Então, é importante. Muito importante isso aí. Pô, aí apareceu embaixo aqui, ó. Tempo total de serviço. Essa função é validada. E eu corrigi pelo candidato. 800 dias, né? Que foi aqueles 800 dias que eu corrigi lá em cima, lá. Tá? Aí, eu estou aqui na próxima aqui, né? Que é de junho. De julho, né? 2014 a junho de 2022. Então, nesse período aqui, eu trabalhei também. E está certinho. O máximo aqui é 2022. Eu tenho 2022 dias. Tá? Então, eu vou validar isso aqui. Tá? Se eu quiser corrigir, faço a mesma coisa. Vem cá e corrija. Se eu estiver errado. Mas lembrando que tem que comprovar depois. Então, eu validei isso aqui. Pronto. Vê o computador de cor. Tá? Aí, aparece lá embaixo, ó. Tempo total de serviço. Então, função validado. E o corrigido, né? Pelo candidato. 800 dias. Tá vendo? Tá? Que é o tempo total que tem aqui, né? Aí, aqui, apareceu o tempo total que você tem aí. Tá? Feito isso. Tá? Fiquei em continuar. Pronto. Já está na última. Resumo com afirmação. Então, tem todos os seus dados lá, ó. Nome. Tudo certinho lá. Tá? Onde você escolheu. Município, né? O curso. Função. Escolaridade informada. Aí, está tudo certinho, ó. Concluir a inscrição. Li e concordei com os dados da minha inscrição. Tá? Se quiser voltar, volta e corrija. Se quiser cancelar, cancela. Tá? Então, li e concordei. Aparece o comprovante da inscrição. Beleza? Bom, então, esse foi o passo a passo. Espero que você tenha entendido, né? Se gostou do vídeo, esquece. Não, já deixa o like aí, né? No YouTube do canal, inscreve no canal. Compartilha, como está precisando também de fazer, né? A inscrição, manda o correto aí. E também, isso. Alguma dúvida, né? Deixa aí nos comentários que a gente sempre responde a todo mundo aí. Mais um abraço a todo mundo aí. E boa sorte a todos. E nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Fique com Deus.